As cooperativas de produção, serviço financeiro e saúde de Pato Branco se reuniram para mais uma edição nas ações do Dia C de Cooperar com a entrega da feijoada do bem em drive-thru na frente da sociedade rural. O Dia C de Cooperar é uma iniciativa das cooperativas brasileiras organizadas pelas entidades estaduais, no caso aqui do nosso estado, a OCEPARA. No ano passado, mais de mil cooperativas brasileiras se envolveram no Dia C de Cooperar, beneficiando diretamente mais de 3 milhões de pessoas. Estamos muito felizes, é a sexta edição e a cada ano só aumenta o número de participantes, as cooperativas todas envolvidas. Iniciamos em cinco cooperativas, hoje já estamos em dez. Que bacana ver os colaboradores das cooperativas, todo mundo no espírito de cooperar. Exatamente, todos os anos nós temos muitos voluntários, mais até do que a gente precisa. O objetivo é desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas por meio de ações voluntárias como esta. Neste ano, foram vendidos 800 ingressos da feijoada do bem em Pato Branco. Para nós, ainda é o primeiro ano que estamos participando aqui em Pato Branco, mas nós ficamos muito felizes de ver esse movimento, aqui de todas as cooperativas se unindo em prol das entidades, de beneficiar as entidades locais aqui de Pato Branco. A sexta edição do Dia C de Cooperar foi uma ação que envolveu os colaboradores das dez cooperativas com atuação em Pato Branco. Foi feito um primeiro contato com as entidades para ver as necessidades, que a gente quer fazer uma ajuda efetiva mesmo, algo que fique e que faça a diferença para essas instituições. Então, foram inscritos projetos que a gente está dando esse suporte agora com os resultados. O resultado financeiro da ação do Dia C de Cooperar será destinado a entidades que serão determinadas de forma colegiada pelas cooperativas participantes. Pato Branco Pato Branco Pato Branco